Postura corporal. Postura corporal é o poder pra você vencer toda a sua timidez, toda a sua insegurança. Por quê? Pensa aí. Imagina você. Como é que você fica quando você tá se sentindo inseguro? Você fica com a cabeça voltada pra cima ou você fica olhando pra baixo? Você fica com o seu tronco, com o seu ombro aberto ou você fica com o seu ombro encolhido pra frente? Você fica com o seu quadril equilibrado ou você dá aquela caída assim no quadril, apoiando todo o seu corpo numa perna só? Como é que você fica? Como é que fica a sua respiração? Você respira de uma forma mais curta, mais ansiosa? Ou de uma forma profunda, enchendo todo o seu corpo com oxigênio novo pra se empoderar? Nossa postura muda. Nós temos uma comunicação não verbal, a nossa postura de confiança e outra absolutamente de insegurança. A nossa forma de andar muda. A nossa entonação vocal muda. Por exemplo, pessoa insegura falando em público faz o que com as mãos? Gesticula de uma forma a passar confiança, fazendo gestos marcados? Ou põe a mão no bolso? Ou fica com a mão pra trás? Mostrar as nossas mãos quando nós falamos em público é extremamente importante, porque nas nossas mãos, olha pra sua mão agora, olha pra sua mão. Você tem a sua digital, ela é única. Então, quando você fala em público mostrando a sua mão, eu não tô dizendo, gente, pra você ficar o quê? Abanando um mosquito assim, ó, fazendo gestos sem propósito, sabe? Movimentando a mão pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não, eu tô dizendo de fazer um gesto marcado. Mostrando a sua mão, passando confiança. Esse é o ponto.